A Comissão de Servidores Públicos da LERJ fez mais uma audiência sobre os concursos em aberto do Corpo de Bombeiros do Estado. Na sessão de hoje, ficou decidida a marcação de uma reunião entre a Comissão, Procuradoria, Ministério Público e Corpo de Bombeiros, para agilizar o ingresso dos concursados. No auditório lotado, o presidente da Comissão, deputado Rodrigo Amorim, disse que está otimista em relação à entrada dessas pessoas na corporação. E o governador já disse, olha, quando tiver solução jurídica e possibilidade, o Estado quer receber esses novos servidores, que é isso que a gente já está fazendo. O trabalho da Comissão na Assembleia Legislativa já permitiu que mais de 6 mil servidores tomassem posse. A deputada Marta Rocha e oficiais do Corpo de Bombeiros também estiveram presentes na audiência. A busca pela chamada de quem foi aprovado é de concursos realizados em 2002, 12, 14, 21 e 22, nas categorias de soldado, combatente, motorista, técnico de enfermagem e guarda-vidas. A expectativa é de que a audiência de hoje possa ter sido mais um passo para agilizar as chamadas dos concursados. Há um consenso entre as partes de que a corporação precisa de novos quadros, mas há ainda entraves que precisam ser resolvidos. O entrave mais difícil é a burocracia, é você superar os pareceres. A gente aprovou duas leis aqui na casa, uma que suspende a validade do concurso público, já mudou o entendimento e agora com essa lei da quebra da cláusula de barreira. A gente está no meio de um regime de recuperação fiscal, que o Estado tem que ter responsabilidade e alguns impedimentos para o chamamento efetivo à posse. Nesse momento agora, por conta da legislação eleitoral também, mas o maior desafio é a vontade política. A gente está no meio de um regime de recuperação fiscal, já mudou o legislação eleitoral também.